A CIDADE NO BRASIL Este é Steve McDonald, da veterana banda Red Cross. Steve achou que talvez os White Stripes precisassem de um baixista, então ele mesmo assumiu a função. Ele pegou o disco dos White Stripes, chamado White Blood Cells, e o regravou, colocando baixo em cada uma das músicas. O resultado foi colocado em arquivos de MP3 disponibilizados no site do Red Cross. Ele chegou até mesmo a fazer um novo título e capa, Red Blood Cells. McDonald começou a colocar estas músicas protegidas pelo direito autoral na internet sem autorização dos White Stripes ou de sua gravadora. Durante o projeto, ele esbarrou em Jack White, que lhe deu permissão para prosseguir. Tudo pode ser mais fácil quando você não precisa de intermediários. Colaboração através do espaço e do tempo. Coautoria criativa com pessoas que você nem conhece. Contar com a colaboração dos seus pares. Esta é a essência da internet. Tudo pode ser mais fácil quando você não precisa de intermediários. Mas será que não dá pra ser ainda mais fácil? Nem todo mundo consegue esbarrar por acaso com Jack White e conseguir sinal verde. Será que não existe um jeito mais fácil dele convidar eu e você pra também tocarmos baixo? Será que não poderíamos, se ele não se importa? Será que tudo não deveria ser ainda mais fácil? Apresentando o cidadão mais famoso da internet. Um rosto familiar em todo o mundo. Uma personalidade pública rivalizada apenas por um punhado de gigantes corporativos e estrelas mundiais. O grande direito autoral. Também conhecido por seu símbolo internacional, a letra C. A letra C significa todos os direitos reservados. A letra C significa peça autorização. A letra C protege os titulares de direito autoral e avisa a todos nós sobre esta proteção. Foi-se o tempo em que você precisava colocar a letra C em tudo que você quisesse proteger pelo direito autoral. Senão a obra estaria em domínio público, este conjunto de informações em que o uso é previamente permitido. Se você quisesse proteção autoral, tinha que avisar ao mundo. Era o trabalho da letra C, sem dúvida, um trabalho útil. O que mudou? O direito. Por exemplo, no final dos anos 80, a lei dos Estados Unidos mudou de modo que qualquer obra se tornasse protegida pelo direito autoral no momento em que fosse criada. No momento em que você salva um trabalho acadêmico, no segundo em que a câmera dispara, no instante em que você tira a caneta do rabisco no guardanapo, sua criação é protegida pelo direito autoral independente da presença da letra C ou não. De repente, não deu mais para saber rapidamente se algo é protegido pelo direito autoral ou não. Estas novas regras podem ser claras a respeito de como você protege uma obra. Você não precisa fazer nada. Mas elas não dizem nada sobre como anunciar que você quer autorizar certos usos de sua obra. O que fazer? Se você é um cineasta e cada segundo do seu trabalho tem que ser verificado por um exército de advogados antes de fazer o corte final, ou se você é uma banda cuja gravadora não vai deixar você colocar sua música na internet, ou se você é um professor que está organizando materiais de classe online, ou se você é um DJ procurando pela autorização para usar cada pedaço musical que você misturou, se você é uma destas pessoas, com certeza você conhece esse problema. Interrompemos este brainstorm para chamar os advogados. Você para o que está fazendo e chama um monte de advogados. Você pede autorização, mesmo que seja para uma obra que o autor simplesmente não se importe que você use. Tudo isso porque você não faz ideia de qual é a real intenção do autor. Pede autorização até mesmo para compartilhar alguns dos seus direitos. Ou então decide seguir em frente na incerteza dos seus direitos e dos riscos que está correndo. Ou ainda atolado em dúvidas, você não faz absolutamente nada. Em síntese, a letra C fica de férias, enquanto os intermediários assumem todo o trabalho. Apresentamos o Creative Commons. O Creative Commons queria encontrar um jeito mais fácil de ajudar as pessoas a dizerem para o mundo que elas querem permitir alguns usos das suas obras. Contactamos especialistas como o Escritório de Proteção aos Direitos Autorais dos Estados Unidos pedindo ajuda. A resposta foi... Não temos a resposta. Sejam criativos. Foi o que fizemos. Fomos criativos. Como? Nosso símbolo, o CC, sinaliza obras que utilizam as licenças do Creative Commons. Um conjunto de licenças padronizadas de alcance mundial que são disponibilizadas livremente em nosso site. Fizemos estas licenças para que os advogados e juízes pudessem entendê-las. Então, traduzimos as licenças para uma linguagem que você pudesse entender. E traduzimos as licenças para uma linguagem que computadores pudessem entender. O símbolo CC não quer competir com o direito autoral, mas complementá-lo. Ele permite que você mantenha os seus direitos autorais, enquanto permite ao mundo algumas formas de utilização da sua obra, sob algumas condições. Se a letra C é como uma luz vermelha, então CC é a luz verde. Se a letra C significa proibido utilizar, o C duplo significa seja bem-vindo. Se a letra C diz todos os direitos reservados, o CC diz alguns direitos reservados, ou mesmo nenhum direito reservado. Assim, você pode usar todo o poder da internet para encontrar obras livres para compartilhar e construir em conjunto, bem como convidar pessoas para que transformem e divulguem os seus trabalhos. Você pode ser criativo não apenas com o que você faz, mas também com o jeito que você disponibiliza o seu trabalho. Você pode colaborar através do espaço e do tempo. Você pode ser um co-autor com alguém que nunca encontrou. Você pode colaborar com os seus pares. Tudo sem ter que pedir autorização, porque a autorização já foi concedida a você. Creative Commons Seja criativo. É fácil quando você não precisa de intermediários. Mese meia de informações. Meia de você. Meia de vocês. Meia de vocês. Meia de de vocês. Tchau, tchau.